O melhor o tempo esconde longe, muito longe Mas bem dentro aqui, onde o bonde dava a volta ali No Cajaraú, Jupinho, Tamarindeirinho Eu nunca me esqueci, onde o imperador fez xixi Cana doce e santo, amaro, gosto muito raro Eu trago em mim por ti E uma estrela sempre a luz Onde dá trilho, os urbanos vão passando os anos Eu não te perdi Meu trabalho é te traduzir Eu não te perdi Rua da matriz, ao conde, no trole ou no ponte Tudo é bom de ver Seu popó do mago Mas aquela curva aberta Aquela coisa certa Não dá pra entender O apolo e o rio Pena de pavão de Krishna Maravilha, Pish, Maria, Mãe de Deus Será que esses olhos são meus? Cinema transcendental Trilhos urbanos gal Cantando o balanceio Como eu sei lembrar de você Seu popó do mago Tchau